A segunda onda da pandemia chegou com força aqui na Europa depois das tão esperadas férias de verão. Quando os números de novos casos da doença estavam bem baixinhos e as restrições estavam diminuindo cada vez mais. Aqui onde eu moro, na Itália, foi o primeiro país, depois da China, lógico, a explodir de casos lá em março desse ano. Pegando o país desprevenido e causando um grande colapso no sistema de saúde. E um lockdown no país inteiro extremamente rigoroso. E apesar do vídeo ser o mesmo, essa segunda onda está sendo bem diferente. E isso pediu novas estratégias para as restrições em um modelo nunca feito antes de lockdown aqui na Europa. E eu vou te mostrar quais são as diferenças entre a primeira e a segunda onda de contágios. Vou te mostrar qual foi o novo modelo de lockdown usado para tentar conter os números aqui na Itália e na Europa. O impacto econômico que essa segunda onda tem no Brasil e no mundo. Bom, as principais diferenças entre aquela primeira onda de contágios com a que a gente está vivendo hoje. São a quantidade de testes que estão sendo feitos e o rastreamento para encontrar novos positivos. Aqui na Itália, por exemplo, o número de contágios diários estão sendo muito mais altos do que na primeira onda. Só que a diferença é que 95% dos positivos não tem sintomas ou tem sintomas bem leves de resfriado. E as pessoas estão sendo testadas porque tiveram contato com alguém que está positivo ou porque apresentaram sintomas de resfriado banal. E como tem muita gente sendo testada, dessa vez a faixa etária de pessoas positivas abaixou. Não são mais a maioria idosos como na primeira onda. Outra diferença é que os profissionais da saúde conhecem melhor a doença dessa vez. Já sabem melhor o que esperar da evolução do quadro em geral. E já sabem as terapias que não dão certo. Outra diferença é que as pessoas já sabem como devem se comportar para evitar se contagiar com o vírus. O uso de máscaras, pelo menos aqui na Itália, nunca foi liberado não usar máscara nos lugares fechados. Agora voltou a ser obrigatório usar em todos os lugares, inclusive em lugares abertos. As pessoas já sabem que precisam fazer o distanciamento. A maioria dos estabelecimentos já se prepararam desde a primeira onda, sinalizando até no chão onde as pessoas devem ficar nas filas, por exemplo, para manter a distância certa. As pessoas já sabem que precisam higienizar as mãos com frequência, com álcool gel, todo momento para evitar o contágio. E as medidas em geral, aqui na Europa, mais importantes são permissão para sair de casa só por motivos muito específicos, como exercícios perto de casa, para fazer compras essenciais, como ir ao supermercado, ir na farmácia. Sempre comprovando essa necessidade e cada país adotou a sua própria forma de comprovar essa necessidade de sair. Como na Grécia, por exemplo, que fica aqui no sul da Europa. E as pessoas lá precisam enviar uma mensagem, um SMS, para um número oferecido pelo governo de lá e esperar receber a resposta para poder sair. Aqui na Itália a gente precisa sair com um documento de autocertificação. Também está acontecendo o fechamento de serviços não essenciais, fechamentos de bares e restaurantes. Os locais de trabalho só podem continuar abertos se as funções não puderem ser feitas de casa. A manutenção de escolas e universidades abertas, porque em grande parte dos países, dessa vez, as creches e as escolas vão continuar abertas. E algumas universidades também em alguns países. Como aqui na Itália, diferente dos outros países da Europa, na primeira onda da pandemia, tomou decisões muito drásticas relacionadas ao lockdown. Dessa vez, quando os números começaram a aumentar muito, começaram com o toque de recolher à noite, o governo começou a falar em um possível lockdown e algumas classes de trabalhadores, principalmente os donos e trabalhadores de comércios e serviços, começaram a protestar e a se manifestar. Porque eles já tinham sido prejudicados com as consequências da primeira onda e estavam com medo que esse segundo lockdown fosse destruir economicamente com eles. Apesar da ajuda que o governo dá para as empresas e comércios que precisam ser fechados. Então, tiveram ondas de protestos, algumas civilizadas, outras nem tanto. Então, o governo decidiu fazer um lockdown diferente e dividido por regiões. A Itália inteira foi dividida entre as zonas amarela, laranja e vermelha. Então, foi feito um cálculo pelo Ministério da Saúde de quantos novos casos cada região estava tendo, se tinha presença de surtos em cada região, quantas vagas nos hospitais ainda tinham para poder fazer essa divisão. Sendo a zona amarela com menos restrições e abrangendo a maioria das regiões, são 16 delas. A laranja com pouco mais de restrições do que a zona amarela, só com duas regiões. E a zona vermelha com quatro regiões. E eu moro em uma dessas regiões que faz parte da zona vermelha, que é a Lombardia. Essa decisão foi tomada esperando que o número de contágio diminua e para não sobrecarregar o sistema de saúde sem prejudicar tanto a economia do país. Os economistas acreditam que, pelo conhecimento da doença e das medidas de contenção que já foram tomadas, o impacto tende a ser menos severo do que da primeira fase da pandemia. Mas como tudo isso impacta a economia do Brasil? É principalmente para a Europa que vão as exportações de manufaturados produzidos no Brasil. A União Europeia foi o segundo maior parceiro comercial brasileiro no ano passado. Cerca de 15% das exportações do Brasil vão para a União Europeia. A balança comercial de outubro mostrou pela primeira vez desde muito tempo, desde fevereiro, que as exportações de bens da indústria da transformação cresceram para a América do Sul e Europa. Então, justamente quando aconteceu um crescimento na exportação, a Europa fechou as portas de novo. As lições que a gente aprendeu com a primeira onda da pandemia, tanto no campo da medicina como no econômico, pode diminuir o risco de impactos muito grandes. Mas a volta da doença aqui na Europa vai diminuir a recuperação da economia global por causa dos efeitos no comércio. Com os comércios fechados, ou com a diminuição do horário da abertura e funcionamento dos comércios, o consumo diminui e prejudica a economia no mundo todo. Mas o fechamento da Europa não afeta tanto o Brasil como se fosse na China ou nos Estados Unidos. Porém, aumentam as incertezas, o que afeta os investimentos, disse o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. O Elber Barral, que já foi secretário do Comércio Exterior, diz que mesmo com os protocolos de segurança que permitem que mais atividades possam funcionar, a recuperação global vai ser mais lenta. E aponta outro problema, a redução ainda maior do investimento estrangeiro direto. E ele diz também que há o efeito indireto sobre os nossos parceiros comerciais latinos-americanos, que dependem também do comércio com a Europa e vão perder dinamismo com essa nova onda. O investimento estrangeiro direto já caiu bastante no Brasil esse ano. No primeiro trimestre teve uma perda de 48%, comparando com o mesmo período no ano passado, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. E no caso do Brasil, o país perde ainda mais por estar numa situação fiscal mais vulnerável e ser mais fácil vender títulos do Brasil nesse cenário de riscos. Ou seja, muitos países já perderam muito com a primeira onda da pandemia, afetando o mundo todo. E apesar dessa segunda onda não causar um impacto assim tão grande, a Europa ainda sofre os efeitos de alguns meses atrás e todo mundo acaba saindo perdendo. Uns mais, outros menos, mas afeta a todos. E uma coisa que deve melhorar o cenário econômico é a proximidade da descoberta de uma vacina. Não esquece de dar um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para se manter sempre atualizado. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho